Música Aqui começa a terra prometida Podes entrar ou estar de saída Ainda cedo para parar Teremos tempo para dormir um dia Trocar o medo pela fantasia A vida não pode esperar Esta noite foge comigo Só no amor somos sem abrigo Este beijo é de amor antigo Fomos abençoados Este é o porto de todos os barcos Chegam os loucos, voltam encantados E é por ti que o Douro canta fados Vem ter comigo aos aviados Em cinco horas vou de norte a sul Sangue de todos é o de cada um O meu é vermelho, o teu é azul Hei de te encontrar Estaremos vivos ao amanhecer Bebe-te a paz dos que não têm poder Esta é a luz dos que é onde nascer E eu hei de ajudar Esta noite foge comigo Só no amor somos sem abrigo Este beijo é de amor antigo Fomos abençoados Este é o porto de todos os barcos Chegam os loucos, voltam encantados E é por ti que o Douro canta fados Vem ter comigo aos salgados Parecem dias de enunciação É o futuro que te agarra ao chão Mões de luz como no São João Olha que o céu nos vê Deu corpo chama e o meu responde Talvez te ame no meio da ponte Talvez me entregue com o calor de ontem Chegou a nossa vez Oh 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 Que nos salvar Para cem dias de enunciação É o futuro que te agarra ao chão Bones de luz como o São João Olha que o céu nos vê Oh, 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 oh Oh, oh, oh A noite casca Oh, oh, oh A cabeça de luz Freedom Que nos salvar Oh, 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 oh Oh, oh, oh A noite casca Oh, oh, oh A cabeça de luz Não se salvar Amém